Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Em São Paulo, João Dória se elegeu perdendo para os votos nulos, brancos e abstenções. Já a última pesquisa eleitoral do Ibope mostra que se Lula não for candidato, a quantidade de votos nulos e brancos salta de 22 para 33%. Esse fenômeno crescente mostra a desesperança com a política e os políticos. A descrença é justamente por que o sistema político está muito comprometido com investigações, com acusações, julgamentos, punições. E também porque não há uma representatividade. O eleitor não se sente representado em vários partidos e várias propostas que estão colocadas. As pessoas muitas vezes deixam de acreditar que a política é a arena ideal para que as pessoas resolvam seus problemas e não conseguem encontrar nos políticos como seus efetivos representantes. Volta e meia aparecem mensagens informando que é possível anular uma eleição com grande quantidade de votos nulos, brancos e abstenções. É mentira. A única coisa que pode acontecer é legitimar políticos sem compromisso com o povo. Dirigentes do PT e da oposição do Senado e da Câmara, economistas e movimentos sociais organizados e sindicais defenderam a necessidade do próximo presidente ter a maioria parlamentar para reverter os retrocessos causados pelo atual governo. Eles lançaram um manifesto que propõe a criação de uma frente parlamentar para um novo projeto de desenvolvimento nacional, reforçando as bases políticas, sociais e econômicas. Entre as propostas para o futuro, uma reforma eleitoral que garanta a inclusão das minorias e das mulheres e uma reforma tributária que arrecade dos mais ricos e reduz as desigualdades na distribuição de renda. Nós precisamos pensar um padrão de desenvolvimento onde a economia se desenvolva, mas que o povo se desenvolva também e que a gente consiga pensar os direitos, o emprego, o país e a nação como centro desse processo. Então, uma frente parlamentar que pense novamente o Brasil, a nacionalidade, a sua soberania, a sua capacidade de se desenvolver com as suas potências, com a sua força, que essa potência seja desenvolvida pensando no povo como centro, é o papel dessa frente, é isso que nós precisamos fazer. É uma decisão bastante importante, é uma decisão que reestabelece um protagonismo importante do Supremo Tribunal Federal de atuar dentro da normalidade constitucional e da defesa das instituições. De fato, a política que o governo Temer tem feito de tentar entregar todo o nosso país, privatizar as nossas principais empresas, Eletrobras, entregar muitos ativos da Petrobras, os postos de petróleo, refinarias e etc., vai prejudicar não apenas o Brasil na atualidade, mas vai prejudicar o Brasil para gerações futuras. Então, a empresa foi forçada a acatar essa decisão neste momento. E a decisão do Lewandowski se deu por conta desse debate na sociedade como um todo. A greve dos caminhoneiros despertou a atenção sobre a importância dos preços dos combustíveis, especificamente do diesel, e a greve dos petroleiros chamou a atenção sobre a necessidade de reduzir o preço de todos os combustíveis. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com